Bem-vindo a no nosso canal sobre xadrez. É novo no canal? Deixe seu like e faça sua inscrição no canal. Assim estará ajudando nossos vídeos chegar a mais pessoas que gostam de jogar xadrez. A seguir problema de checkmate para ser resolvido em 60 segundos e em seguida a resposta do problema. Boa sorte! Sucesso na solução do problema a seguir! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti